Oi meus amores, o vídeo de hoje é o tutorial dessa make amarela babadeira Eu vou começar, gente, aplicando o corretivo da Tracta Escuro, o corretivo efeito mate Eu já apliquei a base, gente, como é uma base que eu estou testando, por isso que eu não mostrei pra vocês Mas em breve vai ter resenha dela Eu aplico esse corretivo, gente, onde eu quero, né, dar uma camuflada nas olheiras E em seguida eu venho esfumando todo esse corretivo com a esponjinha, tá? Esse corretivo, gente, é um corretivo bem bom, eu acho que eu vou até fazer vídeo aqui pra vocês Embora já seja um pouquinho antigo, tá? Logo em seguida, gente, após esfumar todo esse corretivo com a minha esponjinha Eu vou vir com um pó banana da Bella Femme Ele é um pó solto, amarelinho, bem fininho, gostei bastante da textura dele E vou aplicar esse pó, gente, em todos os pontos onde eu apliquei o corretivo, tá? Aplico na testa, abaixo dos olhos, aplico no queixo também, na testa e no topinho do nariz Em seguida, meus amores, após aplicar esse pó banana, tá? Eu vou vir fazendo o contorno e eu vou usar o pó compacto na cor 12 da Bella Femme, gente Ele não é tão, tão, tão escuro, ele tem um tom um pouco mais quente Mas eu gosto do contorno dele, fica um contorno mais sutil E vou aplicando na testa, lateral do rosto e também no nariz Porque eu gosto de dar uma finazinha no meu nariz, querido Em seguida, meus amores, já vamos começar a fazer os olhos Eu vou aplicar o mesmo corretivo que eu usei no rosto Aplico um pouquinho na pálpebra E vou aplicar, gente, a sombra dessa palheta Signos do Fogo, né? Da Bella Femme Eu tô mostrando aí pra vocês as cores que eu estou aplicando Agora eu apliquei um laranjinha no côncavo Dei uma bela esfumada e olha que lindo que ficou esse esfumado Em seguida eu vou fazer, gente, tipo cut crease com um corretivo mais clarinho Eu usei o 06 da Dalla, tá? Só pra deixar bem marcadinho os meus olhos Em seguida eu vou vir com a sombra amarela da palheta E vou aplicar onde eu coloquei esse corretivo pra ficar bem certinho, tá? Não é muito difícil de fazer Depois eu venho com a sombra vermelha da palheta super pigmentada, gente E vou fazer um esfumadinho, dando ênfase no cantinho E o que sobrar no pincel eu jogo até o meio do côncavo Fica bem bonito esse esfumado, essa combinação de cores Em seguida eu vou fazer o delineado, gente Com o delineador roxo da Bella Femme Confesso que eu achei, gente, que ele ia ficar mais claro Sabe? Quase um lilás Mas ele é um roxo bem escuro Que dependendo da luz, fica parecendo até ser preto Mas até que ficou bem bonito o delineado com ele Eu gostei bastante do resultado Foi bem fácil de fazer o delineado com esse delineador roxo, tá? Em seguida, meus amores Eu já vou colar meus cílios postiços, né? E volto de cílios postiços colado Olha como o cílios dá todo destaque na make E vou agora remover todo o excesso do pó Com um pincel bem fofo Eu vou tirando todo o excesso que ficou do pó, tá? Pra deixar nossa pele bem sequinha Em seguida, meus amores Eu vou aplicar o iluminador na cor 04 da Bella Femme Ele tem esse fundo mais rosado Mas eu acho muito lindo Olha como ficou bem bonito na pele E vou vir com a sombra vermelha E vou fazer um esfumadinho abaixo da linha d'água Acho que dá todo destaque na maquiagem E finalizo com o batom Stone Que é um nude da MAC que eu amo E aí, meus amores? O que vocês acharam dessa make? Deixa aqui nos comentários Se gostaram dessa make mais colorida Beijo, meus amores Até o nosso próximo vídeo E tchau, tchau! 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 Tchau!